I ain't talking to you bro Bitches I got money now All a nigga understand it Since that check came in Everybody talking like a nigga Acting funny now That don't matter Salve salve rapaziada do canal RGM Plays new com mais um video mano Só que agora se tem King of Fighters galera Se vocês curtir galera Eu venho na segunda parte fechou Vamos virar aqui learned things ehh 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.